A presença dos negros no setor público brasileiro ainda é pequena, mas tem crescido através de políticas afirmativas de inclusão. O governo federal sancionou recentemente uma lei que garante a reserva de 20% das vagas em concursos públicos para cargos da União. No serviço estadual, a reserva existe desde 2011 e é proporcional à população negra no Estado. Em Porto Alegre, um vereador protocolou no início do ano um projeto de lei para reservar à população negra 20% do total de vagas em concursos públicos para o Serviço Público Municipal. Eliane é uma exceção desde sempre. Única negra oriunda da Lomba do Pinheiro no programa de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela se destaca no minúsculo universo de negros em cargos de chefia no Estado, menos de 5% do total de servidores. Acho que isso é reflexo de uma exclusão histórica desse racismo, desse preconceito, o racismo institucional, quer dizer, de toda uma sociedade que ainda não vê, não reconhece, não valoriza, não só a nossa comunidade negra, mas aí pega também outros segmentos que estão indígenas, das mulheres deficientes. Das 36 cadeiras de vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre, apenas três são preenchidas por negros e pardos. Um deles é o vereador delegado Cleiton. Seu principal projeto de lei é a reserva de 20% das vagas em concursos públicos municipais para negros e pardos. A princípio nós tivemos quase que unanimidade aqui dentro dessa Câmara, assim, no sentido de defender esse projeto, né? Um projeto que já está, que já passou até a nível nacional, né? E nós gostaríamos que fosse incluído aqui a nível municipal, já que existe uma lei, mas que não atinge esses 20% de cotas para negros no concurso público municipal. Na opinião do vereador, apesar da efetivação dos movimentos negros, ainda há um caminho muito longo a ser percorrido para garantir os direitos do cidadão negro. Para isso, integrante do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Rio Grande do Sul, o CODENE, garantir a entrada de negros e pardos nas instituições públicas do Estado não é suficiente. Em março deste ano, um pacto promovido pelo Conselho passou a identificar e propor medidas contra a prática de racismo nos setores públicos. Esses pactos, itens, governo do Estado executivo, Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, eles se comprometem a adotar ações efetivas para proporcionar que os trabalhadores negros do serviço público possam ter uma ascensão na carreira, por exemplo, que hoje não tem. Se compromete a garantir vagas nos concursos públicos para que a comunidade negra possa, então, compor esses quadros. 30 municípios gaúchos receberam hoje imobiliários e equipamentos de informática para fortalecer os organismos de políticas para as mulheres. A Secretaria de Política para as Mulheres do Estado, juntamente com a SPM Nacional, reuniram, na manhã desta terça-feira, em Esteio, representantes de 30 municípios gaúchos para entrega de equipamentos mobiliários e de informática. Este repasse acontece para cidades que possuem organismos de política para as mulheres. Política para as mulheres, como uma política importantíssima de Estado, ela depende de parcerias para funcionar, porque a gente não pode ter uma política centralizada, ou em Brasília, ou nas capitais, porque não teria capilaridade. Essa capilaridade é muito importante, então é importante a gente incentivar iniciativas locais, apoiar com recursos, mas também politicamente, etc. A ação visa disponibilizar estrutura técnica e material para o desenvolvimento de atividades de implantação, expansão e aperfeiçoamento, além do fortalecimento das políticas de promoção à cidadania e efetivação dos direitos de enfrentamento à violência contra as mulheres no Estado. Essa é a finalização do nosso principal convênio, era um convênio de mais de 3 milhões de reais que nós tínhamos com a SPM Nacional, e agora entregando esses kits, nós estamos finalizando esse convênio. Para nós é uma alegria, porque isso prova também a nossa eficiência do ponto de vista de gestão, né? São 30 municípios aí que recebem kits mobiliários e eletrônicos para reestruturar e estruturar os seus espaços de aplicação da política pública para as mulheres nos municípios. O município de Jaguari, na região central, decretou hoje situação de emergência em decorrência dos estragos causados pela chuva da última semana. Segundo a Prefeitura, o acúmulo foi de 196 milímetros em apenas 24 horas. O Rio Jaguari ficou quase 10 metros acima do nível normal e todos os acessos ao interior ficaram interrompidos. É, mas hoje foi mais um dia sem chuva e com temperaturas agradáveis em todo o Estado. Em Campo Bom, na região dos Vales, a temperatura foi de 24. Será que o tempo permanece firme? Amanhã, a chuva retorna ao Estado. A quarta-feira já inicia chuvosa em toda a metade sul. No norte gaúcho, a nebulosidade e a sensação de abafamento aumentam logo no começo da tarde. Nas missões, as máximas superam uns 24 graus. O tempo é instável ao anoitecer na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 22 graus. No litoral norte, o sol aparece já pela manhã, mas logo no começo da noite volta a chover. A mínima é de 15 em Tramandaí. Céu parcialmente encoberto com chuva e calor durante a tarde no noroeste gaúcho. Em Ijuí, os termômetros marcam 24 graus. Na campanha, as temperaturas ficam amenas. Na parte da manhã, faz 14 graus em Bagé. Dia bastante úmido também na fronteira oeste. Faz 21 graus em Alegrete. Um festival de enogastronomia lançado hoje vai integrar Brasil e Uruguai através da cultura culinária. Confira no próximo bloco.